Mais agilidade, menos burocracia. A instalação de sistemas eletrônicos em órgãos públicos vem sendo implementada para facilitar a vida dos funcionários e de quem usa os serviços. Nada de pilhas de papel sobre as mesas. Na sede do CADE, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica em Brasília, os servidores passaram por capacitação para poder utilizar um novo sistema eletrônico de informações. Os processos agora são todos digitalizados. Até a assinatura pode ser feita dessa maneira. Então, através de um dispositivo móvel, ou tablet, ou celular, eu consigo, através de leitura do QR Code, validar no site do CADE se esse documento é autêntico ou não. Além de uma economia de 600 mil reais ao ano, evitando gastos com impressão de papel, o CADE também facilitou a vida de advogados e empresas. Agora, com o processo eletrônico, não é mais preciso vir pessoalmente ao órgão para solicitar a cópia de autos. Tudo pode ser feito pela internet. O número de pedidos para a consulta presencial dos processos diminuiu em 97% e o volume de impressão de papel diminuiu em quase 70%. O software do sistema eletrônico de informações foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e cedido gratuitamente para o CADE e outros órgãos. A ideia é que, com o tempo, toda a administração pública utilize o sistema. Você tem uma redução do tempo de tramitação dos processos, uma vez que eles são disponibilizados imediatamente para o elo seguinte da cadeia processual. Além disso, você tem grandes economias em termos de pessoal e até mesmo de custo de transporte de processo. A economia de recursos para cada órgão parceiro no projeto deve chegar a 20 milhões de reais.